Fala galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais uma super configuração, mas no vídeo de hoje eu vou fazer atendendo os pedidos do último vídeo, na verdade do último vídeo de montagem de computador. Eu trouxe para vocês um setup de 3 mil reais, era uma configuração que eu tentei fazer bem enxuta no que nós conseguimos montar hoje, na data atual, nessa semana, em fevereiro de 2021, o que nós conseguimos montar com 3 mil reais. E o pessoal falou para mim, Junior, mas o meu pai tem menos dinheiro, eu preciso de uma máquina mais barata, eu quero rodar Free Fire, eu preciso de uma configuração na casa dos 2 mil a 2 mil e 500 reais. O que eu consigo montar hoje com peças novas, que vá rodar alguns games mais leves e me permita upgrades futuros. Então para você que está procurando uma configuração mais baratinha ainda, na casa dos 2 mil a 2 mil e 500 reais, que é o único dinheiro que você tem para investir nesse computador, é para você esse vídeo aqui. Me acompanhe até o final que eu vou explicar para vocês todas as peças e vou falar para vocês o que esse computador aqui vai rodar e como ele vai rodar para vocês. Então bora para o vídeo. Antes de tudo, eu queria alertar vocês, primeiramente, que é um orçamento de baixo custo. A proposta dessa configuração aqui é para você que precisa de um computador, então se você não tem a necessidade de um computador, você já pensa em comprar um videogame ou você pensa em comprar um computador mais caro, esse vídeo não é para a sua proposta. Tem pessoas que têm um orçamento extremamente limitado, isso vocês podem olhar nos próprios comentários do nosso vídeo, e elas precisam que se encaixe dentro daquele orçamento, o computador, e ainda assim precisa que seja um computador, porque ela precisa não somente para games, mas precisa para estudar, para o país dela trabalhar, ou para ser uma máquina que vai funcionar como home na sua casa inteira, para dividir com a sua família, irmãos, pais, mães, avós, etc. Então essa configuração aqui é de extremo custo-benefício, é muito baixo o valor dela realmente, mas ela permite futuros upgrades. Então é aquela máquina que você monta hoje, vai conseguir ter uma boa usabilidade hoje, e futuramente você pode ir fazendo alguns upgrades para deixar essa máquina mais parruda. Então vamos parar de enrolação e vamos conhecer qual a configuração. Bora! Bom, primeiramente vamos definir o coração da nossa configuração, que é o nosso processador. Aqui para começar nós vamos iniciar com o processador AMD Ryzen 3 2200G. Esse processador ele possui 4 núcleos reais e 4 threads total, o seu clock beira os 4 GHz, e ele possui uma placa de vídeo integrada do tipo Vega 8. É uma placa de vídeo que funciona com o seu clock em 1100 MHz. Não é uma GPU extremamente avançada, mas ela entrega um desempenho equivalente a placas de vídeo de entrada. Então muitas vezes se você iria colocar uma placa de vídeo de entrada, vou dar algum exemplo, GT 1030, GT 640, RX 550, muitas vezes vale a pena você colocar um vídeo on-board como esse, e utilizar o próprio vídeo on-board, e economizar o dinheiro da placa de vídeo off-board, para você equipar uma placa de vídeo futuramente. Então o 2200G é o CPU que nós vamos utilizar nessa configuração. Como o intuito da nossa configuração não é fazer overclock, não é você fazer modificações no seu hardware, e é um orçamento mais limitado, nós vamos utilizar uma placa-mãe que dá suporte ao nosso hardware tranquilamente, vai ser compatível com todas as peças, mas que a gente conseguir economizar uma graninha, para poder investir futuramente nos upgrades inclusive. Então a nossa placa-mãe vai ser uma placa-mãe A320, que é o chipset de entrada da AMD para a socket AM4, ela possui dois slots de memória, conexão PCI Express 16X, para você colocar uma placa de vídeo nessa configuração, além disso possui diversas conexões SATA, então a placa-mãe completa basicamente, para você estar utilizando nesse CPU aqui que nós vamos colocar. Importante lembrar vocês, que uma placa-mãe como essa, ela te limita em alguns pontos. Os pontos que ela vai te limitar, é para upgrades de processadores, então você não consegue colocar processadores com 16 threads, por exemplo, você vai ficar limitado no máximo 12 threads, mas não é que ela te limita, né? É porque nós recomendamos você colocar processadores de até 12 threads nela, aí fica a seu critério se você vai colocar ou não. Além disso, memória RAM, ela suporta dois módulos de memória, só que ela não tem suporte a overclocking, nem na memória RAM, nem no processador. Então fica limitado a 2666 MHz, e o processador a trabalhar dentro das suas especificações de fábrica. Para a memória RAM, essa configuração que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer ela com dual channel, então vai ser duas memórias de 8 GB a 2666 MHz. Trabalhando em dual channel, basicamente nós vamos dobrar a largura de banda, o que auxilia e muito o vídeo quando você vai utilizar no video on board do processador. Além disso, vai dobrar a banda de comunicação com o processador, então traz um desempenho a mais, mesmo quando você é utilizando uma placa de vídeo off-board. Então você tem um ganho ali de dual channel para single channel, que fica na casa dos 8 a 10, 12% mais ou menos. Depende da placa de vídeo e da configuração que você vai utilizar. Importante lembrar que nesse caso aqui, a frequência não é um ponto muito importante. Então você pode ficar na casa dos 2666 MHz, porque a placa-mãe vai limitar nessa frequência. Se você fizer um upgrade para uma B450, que vai encarecer um pouquinho mais o nosso projeto de configuração aqui, você consegue fazer overclocking na memória, e consegue colocar memórias com frequência maior, o que pode trazer também um pouco mais de desempenho para vocês. Em nosso sistema de armazenamento, você tem que fazer uma escolha. Tudo vai depender da sua situação e do que você vai estar escolhendo na sua configuração. Vou dar um exemplo para vocês. A configuração que eu vou deixar o link lá na descrição, como exemplo para vocês, que você tem a opção de colocar 16 GB, como eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês, ela tem também a opção de você alterar o armazenamento. Então ela original, por padrão, ela vai com HD de 1 TB. O HD de 1 TB é recomendado para quem não tem nenhum armazenamento em casa. Ou se você não tem um computador velhinho com HD que você pode migrar para essa configuração aqui, um HD de 1 TB é minha recomendação para vocês. Assim você tem 1 TB de capacidade de armazenamento, ele tem uma velocidade menor, mas você tem muito espaço para colocar diversos jogos, arquivos, filmes, multimídia e etc. Então é minha recomendação para quem não tem um HD paradinho em casa ou quem não quer adicionar um HD como secundário. Agora se você já tem um HD em casa, ou você vai adicionar um HD nessa configuração, você pode substituir sem custo nessa máquina aqui, um HD por um SSD de 240 GB. Aí a conversa já é outra. A velocidade vai ficar muito mais rápida, o SSD chega a ser 6 vezes mais rápido do que o HD convencional, então ele vai dar boot no sistema operacional muito mais rápido, vai iniciar os seus jogos muito mais rápido, abrir arquivos realmente muito mais rápido, cópia e escrita também extremamente mais rápido. Fora que a máquina fica muito mais responsiva de maneira geral. Então a minha recomendação pessoal para vocês é que substitua o HD de 1 TB pelo SSD de 240 GB, que nesse link que eu deixei na descrição, ele não tem custo nenhum para vocês. Não é porque a configuração é mais simplesinha que nós temos que deixar de lado uma fonte de alimentação de qualidade. Então nesse caso a fonte vai de 500 watts, com certificação 80 Plus e também PFC ativo, assim garantindo que você tenha uma energia de qualidade estável para a sua configuração e também que suporte futuros upgrades. Então se lá na frente você quiser colocar uma placa de vídeo mais forte, você pode colocar, desde que ela seja compatível com uma fonte de 500 watts de maneira bem tranquila. Chegando agora em nosso gabinete, nós vamos utilizar um gabinete que tem espaço suficiente para comportar essa nossa configuração. É o gabinete da Manser, modelo Stealth. Esse gabinete tem a frente toda do tipo mesh, então garante uma refrigeração bem bacana para dentro do seu computador. A fonte dele fica instalada na parte de cima e ele dá suporte tranquilamente a todo o nosso setup. Além disso, você pode colocar até 3 ventoinhas nessa configuração, garantindo uma refrigeração ainda mais aprimorada, principalmente se você vai fazer futuros upgrades. E além disso, na nossa configuração, que eu estou deixando o link lá embaixo para vocês, vocês têm a opção de adicionar essas ventoinhas, pagando o valorzinho a mais, ou você pode adicionar fitas LED RGB e deixar o gabinete com estilo ainda mais top. Então deixando ele realmente combinando com todo o seu setup, combinando com o seu quarto e com direito a controles com LED. Então você pode fazer todos esses upgrades lá na descrição do próprio computador. Bom, e vocês viram que eu não mencionei a placa de vídeo, porque a placa de vídeo que nós vamos utilizar nessa configuração é do próprio Video Onboard do processador. Então é uma RX Vega 8, é uma placa de vídeo integrada no nosso CPU 2200G, ela tem aqui no total 1100 MHz e ela é suficiente para rodar quais tipos de jogos. Vou listar para vocês. Free Fire você vai conseguir rodar com essa placa de vídeo, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, vai conseguir rodar um Fortnite, você pode rodar o seu Valorant, CSGO, PUBG Lite, entre outros diversos games mais LEDs. Todos esses em Full HD. Agora se você quiser partir para games mais pesados, que não é a proposta diretamente dessa nossa configuração, aí você vai precisar emigrar para resoluções mais baixas, o que muitas vezes pode ser o caso de vocês, de repente você tem um monitor na sua casa, 18 polegadas, 1600x900, 1280x720, pode ser uma configuração interessante. Aí você já consegue partir para outros games, como GTA V, Assassin's Creed, entre outros games mais pesados, você vai conseguir curtir nessa máquina aqui. Mas vale lembrar, que a nossa ideia principal para essa configuração, não é você ficar limitado nela, com esse desempenho atual. É você fazer futuros upgrades. Então daqui 6 meses, você conseguiu economizar uma graninha, você vai lá e coloca uma placa de vídeo mais forte, como uma GTX 1650, uma 1650 Super, ou um outro exemplo de placa de vídeo mais forte no mercado, que consiga lhe entregar um desempenho mais interessante, migrando para Full HD, em qualidades médio, alta, e até muito alta. Além disso, nossa configuração, a que eu mencionei para vocês aqui no vídeo, eu estou recomendando montar pelo sistema de monte seu PC. Então você pode equipar ela com 16 GB. Com 16 GB, 2x8, ela vai passar um pouquinho do nosso orçamento. Vai ficar na casa dos 2.600 reais. Mas eu sugiro que você pense bem, porque pode ser uma opção interessante. Assim você economiza de não precisar fazer esse upgrade para 16 GB lá na frente. Vai passar só 100 reais. Se você quiser montar pelo sistema de monte seu PC com 8 GB em Dual Channel, você consegue montar com dois pentes de 4 GB, totalizando 8 GB na nossa configuração. Aí essa configuração aqui vai ficar ali na casa dos 2.500 a 2.400 reais. E se você vai fazer um upgrade para uma placa de vídeo daqui um mês, mais ou menos, por exemplo, você pode optar pela configuração exatamente do jeito que está no link lá na descrição. Assim, essa configuração, ela vai com um pente de 8 GB em Single Channel, que não é o mais recomendado para você que quer rodar games nessa configuração, mas em compensação, ela sai na casa dos 2.200 reais. Então você economiza uma boa grana para poder montar essa configuração aqui. Então você tem três opções aqui que eu passei para vocês, para você conseguir customizar essa configuração de acordo com as suas necessidades. Bom, pessoal, eu acho que a nossa proposta e o nosso desafio aqui foi muito bem cumprido. Nós temos basicamente um computador na casa dos 2.200 reais, que pode ser uma configuração de 2.500 reais, mas também pode se tornar uma configuração de 2.600. Vocês têm três opções de upgrades, três opções de customização nessa configuração, e todas elas permitindo upgrades futuros. Eu acho que ficou uma máquina realmente bem equilibrada, dos 2.200 a 2.600 reais. Ela vai conseguir rodar diversos games em Full HD, mas nos games mais pesados, você só vai conseguir rodar em resoluções mais baixas. Então é sempre importante você se atentar a esses detalhes. Nós não estamos vendendo para vocês uma máquina gamer para rodar games AAA, mais pesados em Full HD, com alta qualidade. Não, é um setup de entrada com vídeo on-board, que inclusive a sua proposta principal é para servir como uma máquina home, multimídia para dentro da sua casa, mas que no final do dia você pode sim rodar alguns games mais leves nessa configuração, e permite upgrades futuros para lá na frente, você transformar ela, aí sim, em uma máquina gamer de alto desempenho. Combinado? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like lá embaixo, se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda, e lembre-se, o link e o nome de todas as peças que eu utilizei nesse vídeo está lá na descrição. Então dê uma olhadinha se você curtiu essa configuração. E também queria avisar vocês que hoje, às 20 horas, aqui no canal da Pichal, vai ter a live divulgando os 10 ganhadores dos 10 computadores do Jogue Melhor com a Pichal. Então não perde essa live. Hoje, às 20 horas. Jogue Melhor com a Pichal